Vamos agora para a letra B. Calcule o módulo da aceleração constante que Papel manteve do início ao final da rampa. Por quanto tempo ele manteve essa aceleração? Então, aqui o desenho, ele andou 32 metros sobre a rampa com uma aceleração A constante. Lá nos primeiros slides, nós vimos que para a rampa, nós podemos dizer que o deslocamento na rampa, que é 32, delta S, é igual a aceleração sobre 2 vezes o tempo da rampa ao quadrado. Problema. Nós sabemos o 32, que é o delta S, mas nós não sabemos o valor da aceleração na rampa, nem o tempo que ele ficou andando sobre a rampa. Então, é impossível determinar duas incógnitas só com uma equação. Isso quer dizer que para responder a letra B, eu preciso de outra equação. Eu preciso conhecer mais alguma coisa sobre o movimento para poder determinar os valores de A e T1. Como é que eu vou achar isso? Eu vou buscar isso no limite que existe entre o movimento da rampa e o movimento de projéteis. E qual é o ponto limite entre o movimento da rampa e o movimento de projéteis? É justamente o ponto do topo. Então, eu posso raciocinar assim. Eu posso usar as equações do item A para descobrir a velocidade no topo da rampa. E aí, eu posso usar essa velocidade no topo da rampa para a equação de Torricelli desta parte do movimento. Certo? Porque a velocidade que ele vai ter aqui no topo da rampa vai ser a velocidade final do movimento da rampa. E como o movimento da rampa é um MRUV, eu posso aplicar a equação de Torricelli, que diz que a velocidade no topo ao quadrado é igual à velocidade que ele tinha lá no início ao quadrado, mais duas vezes a aceleração, vezes o deslocamento ao longo da rampa. Então, quanto vale a velocidade da moto no topo? Se a gente olhar no slide anterior, a gente tinha justamente uma escolha, né? Se a gente calculava o T2 ou se a gente calculava a velocidade no topo. Vejam que a gente resolveu isolar a velocidade para calcular o T2. Mas aqui, nesta equação, nós achamos uma equação que dá a velocidade no topo. Então, basta a gente substituir o valor de T2, que agora a gente sabe que é 2,72, nessa equação aqui, para achar a velocidade da moto no topo da rampa. Então, quando a gente faz esse cálculo, a gente encontra o seguinte, 4,9 vezes tempo de voo ao quadrado, o tempo de voo é 2,72, menos 14,5, dividido pelo seno de 30 vezes tempo de voo, 2,72. Aí a gente calcula a velocidade da moto no topo da rampa. Quanto vale essa velocidade? A velocidade da moto no topo da rampa vale 16 metros por segundo. Então, agora que eu sei que a velocidade no topo vale 16, eu posso substituir esse 16 aqui e calcular quanto vale a aceleração da moto na rampa. Então, repetindo aqui a equação de Torricelli, a velocidade no topo é 16, então fica 16 ao quadrado, é igual à velocidade que ela tinha no início do movimento, ele partiu do repouso, então é zero, mais duas vezes a aceleração que a gente não sabe, vezes o ΔS que a gente sabe que é 32. E aí, finalmente, nós chegamos numa equação que diz que a aceleração durante o trecho da rampa tem módulo 256 dividido por 64. E aí, finalmente, nós encontramos, então, que a aceleração resultante da moto enquanto ela subia a rampa valia 4 metros por segundo ao quadrado. Em que direção estava essa aceleração? Nesta direção aqui, a direção da rampa. Essa era a direção da aceleração resultante. Vejam que a velocidade no topo, como nós falamos lá no primeiro slide, está nessa direção também. Por isso, tudo pôde entrar na mesma equação aqui. Tá, e por quanto tempo ele manteve essa aceleração? Vamos voltar aqui para a nossa fórmula lá dos primeiros slides. O deslocamento na rampa é igual à aceleração na rampa sobre 2 vezes o tempo da rampa ao quadrado. Agora que a gente sabe o valor de A, nós podemos calcular o valor de T1. Então, vai ficar 32 é igual a 4 sobre 2 vezes T1 ao quadrado. Então, T1 ao quadrado é igual a 16. Logo, o tempo que levou para o Papael ir da base até o topo da rampa foi um tempo de 4 segundos. É a segunda parte da pergunta aqui. Por quanto tempo ele manteve essa aceleração? A aceleração era 4 metros por segundo ao quadrado e, coincidentemente, o tempo foi de 4 segundos. Vamos agora para a letra C. Considerando todo o movimento de Papael, desde que ele partiu da base da rampa até ele aterrissar na carroceria do caminhão, esboce os gráficos das componentes verticais da posição e da velocidade de Papael em função do tempo. Então, vamos pensar um pouquinho sobre os movimentos, tá, pessoal? Na rampa, nós temos um MR-UV numa direção inclinada. Isso quer dizer que, ao mesmo tempo que a moto anda em X para a direita, ela também anda em Y para cima. Então, é um MR-UV que, na verdade, combina duas direções, a direção X e a direção Y. Então, nós podemos dizer que a moto está em MR-UV na direção X de 0 a 4 segundos. E ela também está em MR-UV na direção Y de 0 a 4 segundos. Depois disso, o que acontece? A moto salta e vai cair lá na carroceria do caminhão. Então, ela passa a se comportar como um projétil. Durante o movimento de projétil após a rampa, não tem mais aceleração na direção X. Só tem aceleração da gravidade na direção Y. Então, depois disso, a moto faz um MR-U na direção X de 4 a 6,72 segundos. Lembrem que o tempo de voo é 2,72. Então, se eu estou contando o tempo desde o início do movimento, é 4 na rampa, mais 2,72 voando. Isso quer dizer que o tempo final é 6,72. E na direção Y, um movimento de queda livre de 4 segundos a 6,72 segundos. Quando nós vamos esboçar um gráfico, é interessante a gente ter alguns valores de referência, tá? Eu não preciso pegar todos os pontos do movimento e fazer ponto a ponto, tá? Um esboço é só pra dar uma ideia. Quando vocês estiverem fazendo as atividades de laboratório, aí vocês têm que fazer um gráfico bem feito. Aqui é só um esboço. Então, nós vamos considerar apenas alguns instantes de tempo. Então, é um movimento de MR-UV na rampa. O que eu vou pegar? Eu vou pegar dois instantes de tempo. O início, zero, e o final da rampa, 4 segundos. E aí eu vou calcular a posição X, a posição Y, a velocidade X e a velocidade Y nesses instantes. Então, como ele parte do início da rampa, do ponto mais baixo, mais pra esquerda, e com velocidade zero, no início, no tempo zero, a posição X é zero, a posição Y é zero, a velocidade X é zero e a velocidade Y é zero. E no instante 4 segundos? Ah, como é que eu sei a posição X e Y, a velocidade X e Y, no instante 4 segundos? Olha só, pessoal. Pra posição, nós sabemos que a rampa tem comprimento 32 metros. Nós já tínhamos calculado que essa altura aqui era 16 metros. Então, nós sabemos que no instante 4 segundos, tá no topo da rampa, a posição Y é 16. E qual é a distância horizontal que corresponde a este comprimento aqui que completa o triângulo retângulo? Seria 32 vezes cosseno de 30, que dá 27,7. Então, isso quer dizer que a posição X em relação ao início da rampa, a posição X depois de 4 segundos é 27,7 metros. Tá aí, a velocidade não era 16? Não, peraí, pessoal. 16 é o módulo da velocidade total na direção inclinada. Agora, nós estamos dividindo em velocidade X e velocidade Y. Então, a velocidade X é essa componente aqui, ou seja, é 16 vezes cosseno de 30. 16 vezes cosseno de 30 dá 13,9. E a componente Y é 16 vezes seno de 30. Como seno de 30 é 1 meio, a componente Y é 8. Então, tá aqui a velocidade Y. Com esses valores aqui, eu sou capaz de fazer os gráficos, que são só esboços, que o enunciado pediu. Mas ele pedia para o movimento total. Então, agora eu vou pegar o movimento de projétil após a rampa também. Então, o que acontece após a rampa? Nós vamos do instante 4 até chegar na carroceria do caminhão, 2,72 segundos depois. Portanto, se eu conto desde o início, o final é no instante 6,72 segundos. Qual é a posição X no instante 4 segundos? É o mesmo instante, tá, pessoal? Porque o topo da rampa é o final do movimento 1 e o início do movimento 2. Então, como é o mesmo instante de tempo, é a mesma posição X, é a mesma posição Y, E agora, como é que eu determino a posição X, posição Y, velocidade X e velocidade Y quando a moto está chegando lá no caminhão? Aí eu tenho que usar as equações do movimento de projétil, tá, pessoal? Então, vejam que... Qual é a posição X no final? A posição X no final vai ser essa distância que ele andou aqui na rampa, que é 27,7, mais esses 24,1 metros que tem no início. Lembrem que o caminhão está andando. Isso quer dizer que a moto não vai cair aqui. A moto só cairia aqui se o caminhão tivesse parado. O caminhão está andando. No início o caminhão está aqui. Quando a moto cai nele, 2,72 segundos, o caminhão está lá. Então, quem vai ser a posição final da moto? Vai ser a distância daqui até lá. Que é uma distância que pega esses 27 da rampa, esses 24,1 que tinha no início, mais essa distância aqui. E essa soma dá 65,4. Como é que eu sei que isso dá 65,4? Se nós olharmos lá o movimento de projéteis, nós vamos ver que o X final da moto é dado por 27,7, que é este trecho aqui, mais a parte que a moto andou com velocidade X, VT cosseno 30, vezes o tempo que ela voou, ou seja, o tempo que veio daqui até lá. Quando a gente faz essa continha aqui, VT é 16, cosseno de 30 é 0,866, T2 é 2,72, a gente chega à conclusão que o X final é 65,4, se a gente mede desde o início da rampa. E o Y final? Esse é fácil, né, pessoal? O Y final é a altura da carroceria do caminhão. Então, a carroceria do caminhão está sempre na altura 1,5 metros. Então, o Y final é 1,5 metros. E como é que eu sei a velocidade X final e a velocidade Y final? Como é que é o movimento de projéteis? É um MRU no X. O que isso quer dizer? Desde que a moto saiu do topo da rampa até a moto chegar lá no caminhão, na direção X não tem aceleração. Se na direção X não tem aceleração, a velocidade final em X é igual à velocidade no topo da rampa em X, que é 13,9. Então, a velocidade final em X é 13,9 também. E como é que nós determinamos agora a velocidade final em Y, então? Lembrem que na direção Y existe a aceleração da gravidade. Então, a velocidade Y não pode ser constante. A aceleração faz variar a velocidade. Quando estão na mesma direção, faz variar o módulo. Então, como é que nós calculamos a velocidade final da moto na direção Y? Nós calculamos assim, usando a equação do movimento da velocidade, a equação da velocidade no movimento de queda livre. A velocidade final em Y é a velocidade no início do movimento de projéteis, que é a velocidade do topo em Y, menos G vezes o tempo de voo ao quadrado. Então, vai ficar 8, que é a velocidade Y no topo, menos G vezes T2, 9,8 vezes 2,72, que dá 26,656. Portanto, o valor final da velocidade Y da moto é menos 18,7 metros por segundo. Mas como assim menos? Pode ser negativo? Pode, pessoal. Lembrem que o nosso referencial padrão diz que coisas que apontam para a direita são positivas, mas coisas que apontam para a esquerda são negativas. Assim como coisas que apontam para cima são positivas, mas coisas que apontam para baixo são negativas. Quando a moto estiver tocando, chegando na carroceria do caminhão, ela vai estar caindo. Portanto, é natural que a componente Y da velocidade seja negativa, porque é uma velocidade para baixo. Então, tá certo, tinha que ser negativo mesmo. Daqui nós já podemos ver uma coisa. Quando a moto estiver aterrissando na carroceria do caminhão ali, um instante antes dela bater na carroceria do caminhão, nós vamos ter uma componente de velocidade da moto, que é VFX, que tem este valor aqui, e outra componente de velocidade da moto, que é VFY, que tem este valor aqui. Qual é a velocidade total da moto no instante que ela está aterrissando no caminhão? É a soma vetorial dessa componente X com essa componente Y. Portanto, é esta velocidade final aqui. Então, quando a moto estiver aterrissando na carroceria do caminhão, ela tem uma velocidade final nesta direção e sentido, que é condizente com o fato da moto estar caindo em direção ao caminhão. Vamos chamar o ângulo que aparece aqui de ângulo θ, e depois nós vamos calcular ele. Voltando aos gráficos, então. Aqui eu tenho todos os valores que eu preciso para fazer os esboços. Então, agora vamos fazer os tais dos esboços dos gráficos. Qual era os gráficos que ele pedia mesmo? Componente vertical da posição em função do tempo, Y versus T. E componente vertical da velocidade em função do tempo, VY versus T. Então, nós temos o seguinte, para o gráfico VY versus T. Ah, por que eu vou começar pela velocidade? Porque é mais prático, porque eu sei que a aceleração é constante. E a aceleração é quem? A aceleração é justamente a inclinação da curva do gráfico V versus T. Se a aceleração é constante, a inclinação é constante também. Ou seja, V vai ser uma linha reta, o gráfico de VY versus T. Então, eu desenho aqui os eixos. No eixo vertical, eu represento a componente VY em metros por segundo. No eixo horizontal, eu represento o tempo em segundos. E agora, eu preciso colocar aqueles valores que eu calculei no slide anterior. Então, eu sei que a origem é o ponto de onde tudo começa. Então, no início do tempo, o tempo é zero. Depois de um certo intervalo de tempo, a moto chega ao final da rampa. Isso acontece no instante 4 segundos. E depois, no instante 6,72 segundos, ela chega, então, na carroceria do caminhão. Vou marcar esses dois instantes de tempo aqui. Vejam que eu não estou fazendo uma escala medida com régua, tá, pessoal? É um esboço, é uma aproximação. E o que eu sei sobre o valor da velocidade? Ela parte no início com velocidade zero. E eu sei que a velocidade Y na rampa aumenta até o valor de 8. A velocidade total aumenta até 16, né? Mas a componente Y apenas aumenta até o valor 8. E depois, lá no final, eu também sei quanto é a velocidade Y. Lá, quando a moto está aterrissando no caminhão, eu sei que ela vale menos 18,7. Então, eu marco aqui no meu esboço, tentando manter distâncias coerentes com os valores, tá? Se a distância não for coerente com o valor, o gráfico vai ficar totalmente errado. Tá? Então, tipo, a distância de zero a quatro tem que ser maior que a distância de quatro a seis vírgula setenta e dois. A distância de zero a oito tem que ser menor que a distância de zero a dezoito vírgula sete. Então, tem que tomar cuidado com isso, tá, pessoal? E, finalmente, eu posso marcar os pontos aqui. No início da rampa, o tempo é zero e a velocidade Y é zero. Primeiro ponto, T igual a zero, VY igual a zero. O que acontece depois? Passam quatro segundos e a velocidade Y aumenta até o valor oito. Então, eu sei que o próximo ponto do gráfico é esse aqui. No topo da rampa, tempo vale quatro, VY vale oito. Como é que eu vou ligar estes dois pontos? Ah, aí vem aquilo que eu falei pra vocês. A aceleração é constante. Quando nós temos uma aceleração constante, quer dizer que o gráfico que liga estes dois pontos tem uma declividade constante. Isso quer dizer que ele é uma reta. Vocês também podem pensar assim. Quando a gente tem aceleração constante, a velocidade é escrita como V zero mais A vezes T, certo? O que isso quer dizer? Isso aqui é uma equação matemática que descreve uma reta, porque depende de T na potência 1. Então, este V que aparece aqui depende deste T na potência 1. Então, é uma equação da reta. Isso quer dizer que eu ligo estes pontos em linha reta. Ou seja, do instante zero ao instante quatro, a velocidade Y da moto aumenta linearmente. Só que aí no instante quatro, o que que acontece? Ela sai da rampa e não tem mais a aceleração do pneu com o chão. A aceleração passa a ser só a aceleração da gravidade. Aí, o que que vai acontecer? Desse instante aqui, a moto vai ir até o instante 6,72. E nós sabemos que no instante 6,72, a velocidade diminuiu pra menos 18,7. Aumentou em módulo e diminuiu no sentido que ficou negativa, tá, pessoal? Então, nós sabemos que deste ponto aqui, onde começa o movimento de projéteis até aquele ponto lá, a velocidade variou de 8 pra menos 18,7. Como é que eu vou ligar estes pontos aqui? Como é que é a aceleração durante o tempo que a moto está no ar? É a aceleração igual a aceleração da gravidade, certo? A gravidade não muda de valor ali nesse exercício. Então, isso quer dizer que é uma aceleração constante. Se é uma aceleração constante, a declividade da curva não muda. Ou seja, ela é uma reta. É uma equação de T em primeiro grau. Então, estes dois pontos aqui se ligam com uma linha reta também. Finalmente, nós temos o gráfico VY versus T. Ele é um gráfico composto por duas retas, onde a primeira reta representa o movimento da rampa e a segunda reta representa o movimento de projéteis. Então, como eu falei ali, o fato das acelerações serem constantes quer dizer que a velocidade varia linearmente com o tempo. Isso quer dizer que os pontos aqui eram para ser unidos por retas. A declividade dessas retas é diretamente proporcional ao valor da aceleração. Então, vejam que a primeira reta aqui, ela é menos inclinada do que essa segunda reta aqui. Por quê? O valor da aceleração na rampa é menor que o valor da aceleração no tempo de voo. E o sinal da aceleração determina se a reta é crescente, como no primeiro caso, ou decrescente, como no segundo caso. Então, aceleração positiva, reta é crescente, aceleração negativa, reta é decrescente. Então, isso conclui o gráfico VY versus T. Mas e a posição Y versus tempo? Como é que fica? Então, vamos botar aqui posição Y no eixo vertical, tempo e segundos no eixo horizontal. Quais instantes nós sabemos que são importantes? 4 segundos quando deixa a rampa, 6,72 quando chega no caminhão, e nós partimos sempre da origem. Nós sabemos que quando a moto chega no topo da rampa, ela está em uma altura de 16 metros. Então, nós marcamos aqui o valor 16. Nós também sabemos que quando a moto chegar na altura do caminhão, ela vai estar na altura de 1,5. Então, depois vocês vão ver que vai aparecer 1,5 aqui. Então, qual é o primeiro ponto? No instante zero, a posição Y é zero. 4 segundos depois, a posição Y passa a ser 16. Como é que eu vou ligar esses dois pontos aqui? Ah, vou ligar em linha reta. Não, não, peraí, calma. Linha reta era no gráfico da velocidade. Por quê? Porque a aceleração era constante. O que acontece com a velocidade aqui? A velocidade aumenta, certo? Ora, se a velocidade varia, ela não é constante. O que isso quer dizer? Porque a curva que liga esse ponto até aquele ponto ali não tem uma inclinação constante. Então, ela não pode ser uma reta. Já que a velocidade varia com T, isso nos leva a crer que Y varia com T ao quadrado. Portanto, o gráfico da posição Y versus T no movimento que tem aceleração não pode ser uma linha reta. Ele tem que ser uma parábola ou um segmento de parábola. Então, a maneira correta de ligar esses dois pontos é com uma parábola recente. Por quê? A velocidade está aumentando. O que isso quer dizer? A inclinação aqui desta curva tem que estar aumentando porque a velocidade está aumentando. Então, esse primeiro trecho aqui é um segmento de parábola crescente porque a velocidade aumenta. O que acontece depois disso? A velocidade passa a diminuir. Quer dizer, ela tem um trecho aqui que ela ainda é positiva e depois desse trecho, então, ela passa a ser negativa. Então, nós temos aqui dois comportamentos. Para melhorar o meu gráfico, eu vou fazer o seguinte. Eu sei que o tempo de voo começa aqui. E eu sei que o tempo de voo termina no instante 6,72, quando a altura é 1,5. Só que isso não é suficiente porque eu não posso simplesmente ligar esses dois pontos aqui por uma reta. Porque, pensa bem no movimento da moto. O que acontece com a moto? Ela sobe a rampa e quando ela chega aqui no topo da rampa, ela salta como um projétil. Ou seja, primeiro ela sobe um pouquinho e depois ela desce. Então, eu não posso tacar direto aqui uma parábola que desce, muito menos uma reta que desce. Então, fica a pergunta. Hum, quanto tempo será e que distância será que a moto sobe no ar antes de cair? A gente pode calcular isso, tá, pessoal? Para não deixar o exercício mais comprido, eu não calculei. Mas é possível calcular isso. Então, eu sei que a moto sobe, na verdade, até a altura 19,3. Então, aqui, de sair do topo da rampa até ir ao ponto mais alto, ela sobe de 3,3 metros. E eu sei que ela chega nesse ponto de máximo, 19,3, no instante 4,82 segundos. Então, eu vou marcar mais um ponto aqui. No instante 4,82 segundos, a altura é 19,3. Esse aqui é o ponto máximo, a altura máxima que a moto sobe. Depois disso, ela desce. Então, a forma correta de fazer o resto do gráfico aqui é uma parábola que passe por esses três pontos. O ponto do topo da rampa, o ponto onde a moto atinge a altura máxima e depois o ponto onde a moto atinge o caminhão. Então, nós devemos ligar esses pontos com uma parábola que tenha esse formato, uma parábola que sobe e depois desce até o ponto final. E esse aqui, pessoal, é o gráfico da posição Y versus T. É uma parábola crescente na parte que corresponde ao movimento com velocidade positiva e aceleração positiva na rampa. E depois uma parábola que inverte devido ao fato da aceleração ser negativa e a velocidade passar de positiva para negativa também. Então, esse aqui é o gráfico Y versus T. Vejam que como as velocidades variam com o tempo, a posição varia com o tempo ao quadrado. Portanto, o gráfico não é composto por retas, mas sim por segmentos de parábola. Vejam que a concavidade da parábola, seja para cá ou seja para lá, vai depender do sinal da aceleração. Aqui é a aceleração positiva, lá é a aceleração negativa. O exercício não pede, mas se o exercício pedisse o gráfico da posição X versus tempo e da velocidade VX versus tempo, como seriam esses gráficos? Então, só para ilustrar aqui, pessoal, se nós fôssemos fazer o gráfico da velocidade VX versus o tempo, nós teríamos, então, os mesmos tempos de interesse, 4 quando chega no topo da rampa, 6,72 quando chega no caminhão, e o valor de VX nós sabemos que ele começa em zero e ele vai até 13,9 no topo da rampa. Como é que é a aceleração em X? Na rampa, nós temos aceleração constante. Então, o primeiro ponto do movimento é tempo zero, velocidade zero. O segundo ponto do movimento da rampa é tempo 4, no topo da rampa, velocidade 13,9. Como é que eu ligo esses dois pontos? Eu sei que existiu uma aceleração constante. Então, quer dizer que a inclinação da curva é constante, ou seja, ela é uma reta. Então, quando a aceleração é constante, o gráfico velocidade versus tempo varia linearmente. E o que aconteceu com a velocidade X depois que a moto saiu da rampa? A aceleração na direção X depois que a moto sai da rampa é zero. Agora, se a aceleração é zero, o que acontece com a velocidade? A velocidade é zero. Errado. Se a aceleração passa a ser zero, a velocidade para de variar. Sem a aceleração não tem variação da velocidade. Então, se a velocidade estava em 13,9 e a aceleração foi desligada, o que acontece com a velocidade? Ela continua em 13,9 até que alguém ligue uma aceleração que mude o valor dela. Então, o gráfico VX versus T ficaria assim. Componente X da velocidade na rampa e após deixar a rampa. E o gráfico da posição versus tempo? Vejam que já tinha um pedaço desse gráfico esperando aqui desde o início, né? Então, temos os dois instantes importantes, tempo 4 e tempo 6,72 segundos. Sabemos que no tempo 4 a posição X vale 27,7 metros. Sabemos que no instante 6,72 a posição X vale 65,4 metros. Tudo calculado lá no slide anterior ou anterior desse. Então, vamos marcar os pontos aqui no gráfico. No tempo zero, a posição X é zero. Estava faltando zero. Pronto, apareceu aqui. Então, no tempo zero, a posição X é zero. O que acontece durante a subida da rampa? A posição vai de zero, no tempo zero, até no tempo 4, posição 27,7. Então, nós temos aqui os dois pontos. Como é que eu vou ligar esses dois pontos? Será que eu vou ligar esses pontos em linha reta? Cuidado, tá? Durante a rampa tem aceleração constante em X também. Se existe aceleração constante, quer dizer que nesse trecho aqui a velocidade varia. Como a velocidade varia, a inclinação da curva da posição não é constante. Então, a curva da posição não pode ser uma linha reta. Isso quer dizer que a curva da posição aqui é um segmento de parábola. Um segmento de parábola crescente porque a velocidade X está aumentando enquanto a moto está na rampa. Mas o que acontece com a velocidade depois que a moto sai da rampa? A velocidade X permanece constante porque não tem aceleração em X. Aí sim, quando a velocidade é constante, nós temos esse segundo trecho aqui. E quando a velocidade é constante, a inclinação da curva é constante. Portanto, esse segundo trecho aqui é uma linha reta. E esse é o gráfico da posição X versus o tempo. Para terminar, pessoal, vamos falar do cálculo da velocidade da moto em relação ao caminhão-alvo. Então, vejam que pergunta aqui. Calcule em relação ao referencial do caminhão-alvo o módulo e a direção do vetor velocidade de Papael no instante que ele aterriza na carroceria do caminhão. Isso aqui faz toda a diferença, tá, pessoal? Em relação ao referencial do caminhão-alvo. O que nós aprendemos em movimento relativo? A velocidade final da moto em relação à terra é igual à velocidade final da moto em relação ao caminhão mais a velocidade do caminhão em relação à terra. Ou seja, se a velocidade do caminhão em relação à terra não é zero, a velocidade final da moto em relação à terra e a velocidade final da moto em relação ao caminhão não serão iguais. Vejam que o exercício pede especificamente a velocidade da moto em relação ao caminhão, que não é igual à velocidade em relação à terra, tá, pessoal? Como é que a gente acha, então, a velocidade final da moto em relação ao caminhão? A gente faz a velocidade final da moto em relação à terra menos a velocidade do caminhão em relação à terra. Lembrando que todas essas relações aqui são vetoriais, tá, pessoal? Como as velocidades têm componente X e Y, nós temos que aplicar isso tanto para componente X quanto para componente Y. Então vamos lá. Como é que é a velocidade do caminhão em relação à terra, já que eu vou precisar dela aqui? Ora, eu sei que a velocidade do caminhão em relação à terra na direção X é constante e vale 18 km por hora. Só que eu não vou trabalhar com km por hora, porque todo o resto do problema está em metros e segundos. Então eu vou converter. Como é que é a velocidade do caminhão em relação à terra? Olha, a velocidade do caminhão na direção X é 5 metros por segundo. Aí na direção Y. Olha, o caminhão não sobe nem desce. Então na direção Y, a velocidade do caminhão é 0 metros por segundo em relação à terra. E a velocidade da moto em relação à terra? Essa nós calculamos lá quando nós estávamos fazendo o esboço do gráfico, tá pessoal? Quando a gente estava fazendo o esboço do gráfico, nós calculamos a componente V final X, nós calculamos a componente V final Y, e nós dissemos que a velocidade final era o vetor igual à soma daqueles outros dois vetores ali. E inclusive falamos que existia esse ângulo aqui, teta, que nós poderíamos calcular. Então quais os valores de VFX e VFY? Já foi calculado lá no outro slide. Então pessoal, VFX 13,9, VFY menos 18,7. Como é que a gente acha a velocidade final em relação à terra? A gente usa aquela famosíssima equação do tio Pitágoras, né? O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então o módulo da velocidade final ao quadrado é o quadrado da componente X mais o quadrado da componente Y. Aí a gente vai ver que a velocidade final da moto em relação à terra é 23,3 metros por segundo. E esse ângulo teta aqui, que por acaso nos dá a direção dessa velocidade? A gente pode fazer assim, a tangente de teta é quem? Cateto oposto sobre cateto adjacente. VFY sobre VFX. Então menos 18,7 sobre 13,9. Se a gente tira o arco tangente dessa divisão aqui, a gente encontra que a direção é menos 53,4 graus. Por que é importantíssimo colocar esse sinal de menos aqui? Porque na nossa convenção de ângulos, o ângulo do vetor com o eixo X será positivo se ele está acima da horizontal. Então esse ângulo aqui é positivo porque está acima da horizontal. Já quando o ângulo estiver abaixo da horizontal, ele deve ser negativo. Se não, eu ia chamar esse ângulo aqui de 30 graus. E se aqui embaixo não fosse negativo, eu ia chamar de 30 também. E quando eu dissesse, ah, o vetor faz um ângulo de 30 graus, ninguém ia saber se era pra cima ou pra baixo. Então pra saber se era pra cima ou pra baixo, quando é pra cima, medido no sentido anti-horário, o ângulo é mais 30, ou mais seja lá qual for o valor, né? E quando o ângulo é medido no sentido horário, pra baixo, aí ele leva o sinal negativo. Mas vejam que este módulo da velocidade 23,3 e esta direção, menos 53,4, não são a resposta do problema. Por quê? Esses valores são relativos ao referencial da Terra. E não é o que o problema pede. Ele quer em relação ao referencial do caminhão. Então, apesar desses valores estarem corretos, eles não são o que o problema pede. Eles seriam a resposta se fosse a velocidade da moto em relação à Terra, mas não é. Então como é que a gente calcula a velocidade final em relação ao caminhão? A gente usa essa relação aqui que eu expliquei no começo do slide, que é a relação do movimento relativo. A velocidade final da moto em relação ao caminhão vai ser igual à velocidade final da moto em relação à Terra, menos a velocidade do caminhão em relação à Terra. Então, colocando na componente X, a velocidade final X da moto em relação ao caminhão vai ser a velocidade final X em relação à Terra, menos a velocidade X do caminhão em relação à Terra. portanto 13,9 menos 5 a velocidade final x da moto relativa ao caminhão na verdade é 8,90 metros por segundo e a velocidade final y da moto relativa ao caminhão vai ser a velocidade final y da moto em relação à terra menos a velocidade y do caminhão só que a velocidade y do caminhão é zero então vai ficar menos 18,7 menos zero vai continuar sendo menos 18,7 e aí com essas duas componentes da velocidade relativa eu finalmente chego na resposta quanto vai ser a velocidade final relativa? 20,7 metros por segundo isso aqui em relação ao caminhão, tá pessoal? vejam que é diferente dos 23,3 em relação à terra mas como é que você chegou nesse 20,7? tinha o Pitágoras, né pessoal? essa aqui é a VFX relativa essa aqui é a VFY relativa quem é a VF relativa? é a soma dos dois vetores então, esse aqui é o quadrado mais esse aqui é o quadrado depois tira a raiz, dá esse valor aqui e qual é a direção? cuidado, tá pessoal? tem que calcular o ângulo novamente qual vai ser o novo ângulo? vai ser esse novo ângulo aqui, teta linha este teta linha não é igual àquele teta lá porque agora o valor da componente X é 8,9 isso quer dizer que o ângulo vai ser diferente a direção vai ser diferente também se vocês calculam a tangente de teta linha vocês vão encontrar que o ângulo em relação ao caminhão é menos 64,5 graus e aí, esta aqui é a resposta final é a resposta correta em relação ao referencial do caminhão vejam que é diferente da resposta em relação ao referencial da Terra com isso, nós encerramos então o exemplo pessoal espero que seja útil para vocês até mais para vocês vamos lá tchau tchau tchau